Carreta Megatron Alta Elétrica, Zé Pai e Filho Podros, Podros, Stetson, Force Extreme, Force Extreme Convoca as amiga porque hoje tá pro crime A moreninha senta naquele pique A lourinha senta naquele pique Apertim DJ Fabrício Satisfaction Se novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelho Alto-falantes Eros Hammer Eros é Eros É o DJ Fabrício Satisfaction Fabrício Satisfaction O Brasil do dia Tá guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma fã Mais novo, ele me inveja Mais novo, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criança, me deu um tiro na tese Ele te crefa, ele te crefa Acabou essa guerra, para de graça Dock fechou o quadrado Mais novo, ele me inveja Mais novo, ele me inveja Mais novo, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criança, te pega, te pega, te pega, te pega Mais novo, ele me inveja Um tiro na tese Ele te crefa, ele te crefa Mais novo, ele te crefa Agora saque o ar, para de graça Dock fechou o quadrado O prazer meu que? Mais novo, ele roado Que nem o que? Mais novo, sabe que é o pique de príncipe Mais novo, o bozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Mais novo, ela tá no beco Não se esquece, não tem localiza Mais novo, eu faço a sorte Mais novo, eu faço a sorte Mais novo, eu faço a sorte Estão guardando na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma f... Mais novo, ele me inveja Mais novo, ele me detesta Fica falando muito na internet Carreta Megadron Potência, sem limites Te sumer pra vir pra minha voz O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo AJ, Fabrício Saires Fashion Tô com vontade A briga se faz realade Tropa do luxo só tem menino selvagem Que for de fontes e massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te sumer pra vir, te sumer pra vir pra minha voz O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo red Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Cheio de balão na mente Cheio de piranha Alto-falantes Eros Hammer Eros é Eros Bota a mão na tcheca Tira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinto Botou na base Na hora certa Então vai sentar pra mim Bota a mão na tcheco Tira a mão da tcheco Vira a cara pro escurinho, tô boto na base, nora se é Então vai sentar pra mim, bota a mão na tchaca, tira a mão da tchaca Vira a cara pro escurinho, tô boto na base, nora se é Então vai sentar pra mim Carreta Megatron Carreta Megatron Alta Elétrica, Zé Pai e Filho Vai com a xeraquinha descendo mulher, vai, vai, vai Vai descendo mulher, vai com a xeraquinha descendo mulher AJ, Fabrício Saires Fashion Ai com a xeraquinha descendo mulher, vai, vai, vai Vai descendo mulher, vai com a xeraquinha descendo mulher Vai, 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 vai Vai descendo mulher, vai com a xeraquinha descendo mulher Vai, 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 vai Vou te botar, colocar, 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 colocar Estetson Potência Sem limites Explodiu Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando com água de luz Na boate com a sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Carreta Megatron Carreta Megatron Parecia até um frio naquele cai e não cai Parecia até um frio naquele vai e não vai Parecia até um frio naquele vai e não vai Vem entrar a coça Força tu dança agora Na dança não coça Não fica coça fora Vem entrar a coça Alto Elétrica, Zé Pai e Filho Não fica coça fora Vem entrar a coça Força tu dança agora Na dança não coça Não fica coça Vem entrar a coça Força tu dança agora Na dança não coça Não fica coça fora Não fica coça Alto-Falantes Eros Hammer Eros é Eros Eros é Eros Um explodiu Carreta Megatron Carreta Megatron AJ Fabrício Sárez Fecha Passei de Nave Passei de Nave e ela me viu Na Rua da Água abordando o fuzil Me mama no meio com um pouco distante Satisfaz, tô na onda do cano Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Me mama no meio com um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cano Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Eu sei de nada e ela me Modros, Modros, Stepson, Force Extreme Force Extreme Mamamei com um pouco distante Satisfaz, tô na onda do cangue Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima e na sereca Toma, 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 Toma Se controla a vida, vem por cima e na sereca Toma, 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 Toma Se controla a vida, vem por cima e na sereca Toma, 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 Toma Se controla a vida, vem por cima e na sereca Toma no beco, um pouco distante Me satisfaz com a onda do gangue Tipo Hollywood Se controla, deve puxar no xerega do mar 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 Senhoras e senhores, boa noite Sejam bem-vindos a mais um espetáculo Vai, 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 movimentando Carreta Megatron, Carreta Megatron AJ, Fabrício Saires, fecha Alta Elétrica, Zé Pai e Filho Toma, 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 toma na tabaca Toma, 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 toma na tabaca No claro ela é santa, no escuro é uma satega No claro ela é santa, no escuro é uma satega Desce no macetinho Subindo no macetinho Desce um, desce um macetinho Carreta Megatron Alto-falantes Eros Hammer Eros é Eros AJ, Fabrício Saires Fashion E nada faz esquecer você Voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido É me assar, é só meu corpo Eu tô fudendo de segunda do fim Eu tô fudendo de segunda do fim Voltei ser lixo e perigoso de novo Já faz uns dias que eu ando perdido É me assar, é só meu corpo Eu tô fudendo de segunda do fim Carreta Megatron Carreta Megatron É me assar, é só meu corpo Eu tô fudendo de segunda do fim Eu tô fudendo de segunda do fim Eu tô fudendo de segunda do fim Me chamou de safado, cafajeste Que eu minto, que eu não amo, só engano Que eu saio, que eu traio, que eu vacilo Me chamou de safado, cafajeste Que eu minto, que eu não amo, só engano Que eu saio, que eu traio, que eu vacilo Leão não vai te namorar, te prometeu porra nenhuma Leão não vai te namorar, te prometeu porra nenhuma Não troco o varas buceta Carreta Megatron Carreta Megatron Por causa de uma Não troco o varas buceta Pra ficar só com uma Não troco o varas buceta Por causa de uma Não troco o varas buceta Pra ficar só com uma Não troco o varas buceta Por causa de uma Não troco o varas buceta Pra ficar só com uma Me chamou de safado, cafajeste Que eu minto, que eu não amo, só engano Que eu saio, que eu traio, que eu vacilo Leão não vai te namorar, te prometeu porra nenhuma Leão não vai te namorar, te prometeu porra nenhuma Não troco o varas buceta Por causa de uma Não troco o varas buceta Por causa de uma Não troamento Não troco o varas buceta Por causa de uma Não troco o varas buceta Pra ficar só com uma FORCE EXTREME FORCE EXTREME Sou debochado mesmo Carreta Megatron Carreta Megatron Sou debochado mesmo Chamando a atenção das putas Quando eu passo ela fica olhando AJ Fabrício Sires Fashion Chamando a atenção das putas Quando eu passo ela fica olhando AJ que cheiroso e coloquei na cintura Sou debochado mesmo Chamando a atenção das putas Quando eu passo ela fica olhando AJ que cheiroso e coloquei na cintura Ela gosta de pegada bruta Gosta de bosta de pegada bruta Se for pra descer ela desce com a jacka Se for pra subir ela sobe com a jacka Bica bó bica bó bica bó bica bunda Ela gosta de pegada bruta Gosta de pegada bruta Se for pra descer ela desce com a jacka Se for pra subir ela sobe com a jacka Ela gosta de pega da puta, gosta de pega da puta Se for pra descer, ela desce com a dica Se for pra subir, ela sai da puta Ela vem, vem toda lindinha, toda maravilhosa Com a marquinha queimadinha, toda bem gostosa Eu fiquei muito louco, ela desendo no chão Carreta Megatron Deixa o bundão ir no chão Deixa o bundão ir no chão Deixa o bundão ir no chão Caralho, 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 caralho Deixa o bundão ir no chão Desenrolei uma puta santinha que só de olhar dá um tesão fudido Carreta Megatron Fiquei galudo, porra Ela mexe comigo Com uma troca de olhar esfuminante Distante ela viu o perigo DJ Fabrício Sires Fashion Eu duvido Vou aguentar uma dessas Estéptico Sires Estéptico Sires Só um potência Sem mil anos Fiquei galudo, caralho, 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 caralho Ela viu o volume de longe Viu que é piroca da vereta Eu duvido Tu aguentar uma dessas Fiquei galudo, caralho, caralho, caralho Fiquei galudo Ulan de mim, mim, comecei galudo, caralho, caralho Eu duvido Tu aguentar uma dessas Fiquei galudo, caralho, caralho Fiquei galudo, caralho, caralho Alto-falantes Eros Hammer Eros é Eros Carreta Megatron Carreta Megatron DG Fabrício Series Faction A moreninha senta naquele pique A lourinha senta naquele pique A pretinha senta naquele pique Tudo os irmãos da série e as danadas não resistem Grita as mulher que hoje estão pro crime E um só movimento tem Pois senta, 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 tem limite Pois senta, 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 tem limite Pois senta, 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 senta Tá naquele pique Convoca as amigas porque hoje tá pro crime É o DJ Fabrício Series Faction Carreta Megatron Essa aqui não é macumba Não se assusta, só mexe é bumbum Bum 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 Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Como poder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de vado, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Aí tu senta na pica e vou te fazer mulher E eu vou convocar as novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver Carreta Megatron Carreta Megatron É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelhinho O que tá tocando no Brasil e no mundo? Você ouve com o DJ Fabrício Satisfaction Eu vou convocar as novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver Que o que o clima tá gostoso Statsang, Statsang Potência, sem limites É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelhinho Se novinha com a mão no joelhinho Também moja que o clima tá ligado DJ Fabrício Satisfaction A mocinha não rola com as colegas, só com as colegas, só embalada A noite foi ficando quente, ficando, ficando, ficando quente A mocinha ficando assustada, desce o uísque, desce a vodka Red Bull e várias marulas, quando desce, quando desce uma tequila A mocinha, para e pergunta, para e pergunta Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Carreta Megatron Isso aqui é sururu, é na casa do Luan que ela vai pra mar de um Isso é futuro, isso aqui é sururu, suas colegas tá doidona e vai pra qualquer um Ela sabe que tudo tem um preço, pô Isso é futuro, isso aqui é sururu, é na casa do Luan que ela vai pra mar de um Isso é futuro, isso aqui é sururu, suas colegas tá doidona e vai pra qualquer um Quando ela dança, essa menina é da aula Senta pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no baile foi que já é a sensação Carreta Megatron E aí de DKR3, tá lançando mais uma danada Quando ela dança, essa menina é da aula Senta pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no baile foi que já é a sensação Chatinho, bem curtinho, passando as parceiras do céu Que é pô batão, pô batão grandão Que é bobatão, bobatão grandão Que é bobatão, bobatão Pó batão, meu Deus, bobatão grandão É fica a sua, neguinho Rede de KR3, tá lançando mais uma danada Vai, vai, vai Fá, pá, 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 pá Parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Fá, pá, 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 pá Parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim Viu-se da louca contando din-din Um rapper de brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping Adquirir umas peças da Op Lançar um carro no Miamarok Um tênis Nike de modelo choque Adquiri Calvin Klein A turma é la poste e a gota que vai E antes que o bronze sai O olho e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever Os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver Estou ao vivo aqui pra te dizer Carreta, pá, 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 pá Passou batido Os moleque é liso Os moleque é liso A história começou assim Vi os Vida Louca, nada no din-din Um rapper drink, brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping Adquirir uma espécie da off Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquiri Calvin Klein A torna, ela corte as notas que vai Quando o DJ solta no Akai Rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever Onde na escola faz um fuso E E no final é eu e você No baile funk, lá pro meu AP Paparazzi Tá de olho em nós Boa fase Pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo Passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi Tá de olho em nós Boa fase Pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo Passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Ah 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 Carreta Megatron É o DJ Fabrício Sarisfection Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu me percebi Statsong Potência Sem limites Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Te amarrar pra quê? Namorar pra quê? Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha É só agora que eu vi como ela dança É só agora que eu me percebi Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? E aí Morra! Até o que o G.R. vai mandar, hein? Desse jeitinho Alto-falantes Eros Hammer Eros Ó o beat Bovente Pesada Vários homem bomba, 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 bomba aqui Vários homem bomba, 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 bomba lá Vários homem bomba, 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 bomba aqui Vários homem bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina Bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava AJ, Fabrício Sires Fashion Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Pesada Vare so me bomba Pesada Pesada Vare so me bomba Pesada Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina vão pro granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca O bicho, 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 bicho Tchau, tchau.